Se você quer meu amor, tem que me conquistar a cada dia, um pouco mais. Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim e não me contrariar. Tem que ser assim, agarradinho, fazendo carinho, me dando beijinho, em qualquer lugar. Na rua, na praça, ou dentro do carro, até lá na sala, longe dos seus pais. É nesse HH, nesse pega-pé, nesse beija-beijo, que eu quero te amar. É nesse HH, nesse pega-pé, nesse beija-beijo, que eu quero te amar. Se você quer meu amor, tem que me conquistar a cada dia, um pouco mais. Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim e não me contrariar. Tem que ser assim, agarradinho, fazendo carinho, me dando beijinho, em qualquer lugar. É nesse HH, nesse pega-pé, nesse beija-beijo, que eu quero te amar. É nesse HH, nesse pega-pé, nesse beija-beijo, que eu quero te amar. E até a próxima música, né, pra colocar no canal. Beleza? Espero que vocês gostem aí, se inscreve no meu canal e até a próxima.